Entendi como a casa do catete veio parar nas minhas mãos. As provas! Você entregou seu neto por ambição desmedida. Inácio pode ir preso, acusado de matar o pai. Ventura não vai chegar a isso. Basta o Stere e Inácio venderem a parte deles na Uro Verde. Desculpe interromper, mas Quirino e Cristóvão estão cargando uma mala muito pesada e não sabem pra onde levá-la. Agora que a dona do quarto chegou, será que podem me dar licença? Claro, minha querida, claro, claro. Há tantos quartos de hóspedes. Fui informada de que sou dona da metade dos bens do Henrique. Nos casamos em comunhão de bens. Podem deixar a mala aí e ajudá-los com a mudança. Escolha a senhora um quarto de hóspedes, se preferir. Ainda linda. Acho que devemos ceder. Ceder a chantagem? Veremos a Fazenda Aventura. Dar a Aventura o que ele quer assim? Em troca da sua liberdade. Eu não vou ser preso, Abelardo. Ele tem as provas. As provas do meu romance com o Estéreo, que não é nenhum crime. Mas a polícia é de posse disso. Uma coisa leva a outra. Vão se enredar. Não há nada que a polícia não possa saber. E o que eles não sabem, vamos contar. Viemos da corte pra isso. Vai acabar atrás das grades. Abelardo, fala como se eu fosse culpado. Temos que confiar na justiça. Pra que existem advogados, leis? Não temos nada a temer. Será que não, Inácio? Do que você está falando, Belato? De tudo. Do Ventura. Você não está pensando... Vendemos a Fazenda. Não vou ceder a chantagem. Seria como admitir a culpa, confessar? Vão viver os dois juntos. Nós não somos culpados. Bem longe daqui. Eu fico sozinho, me ajeito. O inocente não pode fugir. Sabemos que não é inocente. Não precisa fingir. Não aqui. Você não está pensando que... Eu não vou entregar meu próprio amor. Eu não quero ver o morto na forca. Se essas provas chegarem à justiça, você vai ser preso, julgado e condenado à morte por ter matado o nosso pai. Cresceram juntos? Por isso mesmo. É meu irmão, me conhece. A injustiça sempre o deixa cego. Olhe nos olhos do seu irmão, Abelardo. Acha de verdade que matei meu pai? Será que não é capaz de ver o quanto o Inácio está sofrendo? Que arrependeu-se. Eu sei disso. É meu irmão, Abelardo. Me conhece. Estava com ódio. Tinha razão. Tinha razão em matar meu próprio pai. Enganou, mentiu, roubou a sua mulher. Descobriu, ficou fora de si e por muito menos quis matar o Vitório. Mas não matei. Nem seria capaz. E o Vitório não é meu pai. Traído pelo próprio pai, eu posso imaginar a dor que sentiu, o ódio, o rancor. O meu avô não quis admitir, mas ouviu. Ouviu ameaçando o ar. A pistola era sua. Eu sei que voltou à casa sozinho antes de fugir para as terras. Não sei se foi aí que matou ou se veio buscar alguma prova que eu incriminava. Acha mesmo? Consegue me imaginar atirando em nosso pai, Abelardo? Você está sendo injusto, Abelardo. Profundamente injusto. Tanto tempo foragidos, voltam sob chantagem. Como pode pensar isso de mim? Então me prove que é inocente. Vou me provar a todos, mas a você. Eu queria muito acreditar na sua inocência, Nancy. Mas é difícil.